Olá a todos depois de um período aí que eu tive muito duro né se todos vocês me acompanharam tô aqui hoje realmente eu resolvi aparecer é pedi a Deus a minha mãe santíssima muito discernimento para que eu possa falar exatamente o que eu tô pensando o que o que ele quer de mim que Deus quer mim então assim mas de tudo minha família tá muito bem estamos todos em Deus é um coração tranquilo mas eu queria agradecer a todas as pessoas todos antes de tudo todas as pessoas que mandaram mensagem e repostaram deram uma palavra de carinho e colocar nas suas orações vocês podem ter certeza recebi a luz de cada um de vocês o céu vai balançar e já está balançando então obrigado obrigado a todos por todas as mensagens depois de agradecer esse povo lindo de Deus pela quantidade enorme abasalador que eu ganhei de seguidores eu acho que muitos de vocês nem sabem quem eu sou não me conheci antes eu preciso me apresentar sou Diego Falcão sou preparador físico eu nasci e criado em João Pessoa na Paraíba trabalhei com meus pais logo cedo no comércio sair da minha vida em João Pessoa um grande sonho ser campeão olímpico tinha como sonho ser atleta mas infelizmente eu não tinha essa capacidade técnica para isso e resolvi estudar para agregar na vida dos outros para São Paulo estudei fisiologia do exercício e lá onde começou realmente minha carreira no alto nível desportivo participei dos últimos cinco ciclos olímpicos onde trabalhando em alto nível já tenho graças a Deus uma carreira consolidada uma carreira equilibrada no esporte trabalhei na África morei no Japão tudo com esporte vendo várias culturas e várias realidades diferentes sou uma pessoa católica apostólica romana e vivo minha vida no evangelho porque difícil é difícil falar de Deus mas muito mais difícil é viver em Deus sou casado muito bem casado tem uma esposa maravilhosa temos matrimônio na igreja tenho dois filhos uma filha Maria Eduarda e um enteado Pedro Augusto onde temos uma família muito equilibrada muito feliz mas vivemos uma vida muito simples bem agora vou explicar para vocês porque todos vocês estão aqui na última quinta-feira eu fiz um repost sobre o padre Paulo Ricardo um padre santo que eu admiro demais falando sobre a pró-vida depois eu fiz um post sobre Madre Teresa Calcutá e no meu terceiro posto foi o testemunho da mãe do Cristiano Ronaldo também falando sobre pró-vida depois que eu fiz esses três posts é alguns sites e tem uma ideologia de interesse sites e pessoas também começar a fomentar de maneira completamente distorcida tudo que eu tinha postado e infelizmente algumas atletas caíram nessa isca que esse site essas pessoas fizeram e começaram a interpretar o posto de forma negativa e de forma completamente errado o entendimento delas e elas começaram a fomentar e jogaram na internet o meu nome de forma negativa porque eu trabalhava com mulheres entendeu e esse nunca foi meu objetivo no contrário então depois que isso começou essa massa começou a mandar muitas mensagens negativas e sem entender porquê e quando eu vi é porque tinha algumas pessoas fomentando dizendo que era um absurdo o que estava postando e eu único exclusivamente postei sobre pró-vida de uma forma que eu sempre fui eu já posto sobre a vida há muito tempo e depois eu vou mostrar aqui no meu Instagram vou fazer um posto sobre a quantidade de vezes eu já postei sobre o aborto e sobre a pró-vida tudo bem e mesmo trabalhando na confederação esse tempo todo e nunca houve problema porque agora teria algum problema foi então que no sábado eu fiquei sabendo junto com todos vocês através da internet algum site de esporte que eu ficaria e estaria demitido ou seja não seria mais convocado né da confederação brasileira de basquete porque eu tinha feito alguns posts sobre pró-vida depois disso eu fiquei sem entender e esperei alguém se pronunciar da confederação brasileira de basquete no sábado à noite a diretora Roseli Gustavo ela me ligou trabalha diretamente comigo e ela conversou comigo e eu fui perguntar para ela o que é que estava acontecendo porque todo mundo já estava sabendo da minha demissão menos eu bem ela me ligou nós conversamos eu perguntei para ela se realmente aquela demissão ou aquela falta de convocação a partir de hoje era verídico se realmente iria acontecer confirmou ela falou que eu estava fora da confederação brasileira de basquete pelo clima que eu criei e eu perguntei a ela qual clima que eu teria criado ela falou pelo clima que você criou você sabe eu perguntei se eu teria falhado profissionalmente ela falou que eu não falhei perguntei se já já se eu teria falhado de forma pessoal com um atleta ela falou que eu não falei eu perguntei para ela se ela teria falhado se eu teria falhado de alguma maneira com o trabalho de preparação física falou que não porque nós sabemos que nosso trabalho é de altíssimo nível e os resultados essa mostra isso eu perguntei então porque eu estaria sendo desligado e ela falou que é pelo clima mesmo e eu falei o clima que pode ter ocorrido é pelo curso que eu fiz e ela confirmou é feito pelo curso que você fez as meninas não se sentem mais a vontade de trabalhar com você e por isso nós estamos demitindo e eu falei para ela fiz roseli e por esse lado é muito difícil porque a intolerância religiosa intolerância a vencer no profissionalismo e eu acho que nem o esporte nem no brasil pode ser assim e quando a gente fala de profissionalismo é a nossa comissão liderada por josé neto técnico também está sendo atacado na internet na internet nós estamos desde 2019 há seis anos estão projetando e organizando o basquete feminino do brasil de forma maneira reta e direta uma metodologia desportiva a única variável única variável que a gente convoca as atletas e de rendimento é a percepção da quadra nunca houve nenhum ambiente nem em qualquer lugar na confederação brasileira de basquete no nosso trabalho nunca houve nenhuma divergência política social religiosa até porque quando a gente fala de bem quando a gente fala de seleção brasileira a gente coloca o uniforme pensando em uma coisa só resultado esportivo nunca é levado em conta nada que não seja o resultado esportivo sabemos que no esporte existe todas essas divergências culturais sociais e religiosas e nós precisamos isentar isso e nosso trabalho há seis anos é de maneira reta honesta e direta falando deveres e poderes para todos um sentido só evoluir o basquete feminino e é o que eu acho que ficou à parte em toda essa confusão nós precisamos evoluir o esporte no brasil de maneira reta direta e a única variável seja de maneira de esportiva e nesses seis anos trabalho com basquetebol feminino em seis anos anos eu sempre fui católico apostólico romano eu tenho nas minhas redes sociais nos poucos falando provida eu sempre defendi essa causa e isso nunca foi uma variável para tratar alguém bem ou mal muito pelo contrário sempre respeitei opiniões diferentes da minha mas eu sempre defendi com unhas e dentes a minha posição sempre tive uma ideologia pautada no evangelho entrega minha vida a deus sou cara que tem um matrimônio feliz sou cara que vivo deus diariamente e nunca neguei deus para ninguém nem nego eu fico muito preocupado com o lado que o esporte ainda hoje sou eu amanhã pode ser você a ser demitido ou retirado por uma liberdade de expressão e isso muito me preocupa porque é uma censura e eu vou saber preciso saber quem é o responsável hoje eu ainda não consegui falar com o presidente da confederação brasileira de basquete e é uma pessoa do bem uma alma que é pro esporte uma alma que contribui muito e não sei até que ponto ele ele conhece tudo que está acontecendo mas sei que existe pessoas responsáveis pela minha demissão claro é porque a roseli me ligou mas me calar nunca censura não pode o brasil é um país democrático eu espero que o meu caso seja um caso para todo mundo fomentar as coisas de deus é os anjos da terra os homens da terra precisam levantar a gente precisa movimentar deus a gente precisa falar de deus e isso nunca foi uma barreira pra mim eu tô fazendo aqui é o que eu faço diariamente no meu dia a dia com todas as pessoas que convivem comigo não fica aqui a minha tristeza foi quebrado um objetivo foi quebrado um sonho para ganhar uma medalha olímpica a intolerância vencer o esporte mas vamos seguir homens de deus vamos balançar o céu estamos juntos provida sempre a favor da vida deus nos abençoe e ele possa fortalecer e que o mundo possa cada vez mais fazer o bem sem olhar a quem um abraço a todos uma vez que fomos justificados pela fé estamos em paz com deus por nosso senhor jesus cristo por ele tivemos acesso na fé a esta graça na qual nos encontramos firmemente e nos gloriamos na esperança da glória de deus ora a esperança não engana porque o amor de deus foi derramado nos nossos corações pelo espírito santo que nos foi dado